Enquanto Cavani está felizão da vida por ser eleito o melhor jogador do futebol sul-americano, temos o medo de perder Emiliano Martínez. Ele pode estar de saída para o Crystal Palace, mas não vamos aceitar. Mas estamos aqui de volta com mais um vídeo, rapaziada. Hoje temos o último jogo do primeiro turno e na sequência, depois do Nottingham Forest, a janela vai abrir, o novo Messi vai chegar, vários jogadores a gente já vendeu vão vazar e a gente vai ter que buscar mais reforços. Ainda teremos o Fulham e teremos também a terceira fase da Emirates FA Cup. O adversário é o Nottingham Forest também. Temos o Aston Villa contra o United, lembrando que a gente bateu os caras no primeiro turno lá no outro effort por 2x1. O time que vai a campo agora está todo mundo ali 100% exceto o Chaves Simmons. E com a seta para baixo fica difícil de dar uma moral para ele nesse jogo. Eu vou com o Runcay, né? Jacob e Runcay, mas vamos ficar com o Chaves ali doidinho para jogar alguns minutos dessa partida. Então é de voadora no like que você deve chegar. Vamos bater aí 800 para garantir o próximo episódio. Quanto antes, quanto mais likes vocês verem, mais vídeos seremos aí do nosso querido Aston Villa. E hoje, mano, vamos encarar o time do Scarpa. Ele ainda estava aqui no Nottingham. Na vida real ele foi para o Olympiacos, né? Se eu não me engano. Detona o like, siga no Instagram. Dá uma cumprida lá no Geração Gamer 3. O nosso terceiro canal tem uma série muito maneira de modo carreira goleiro com o Garra Júnior. O filho da lenda que está se aposentando aqui no nosso canal principal. Foco na missão, hein, rapaziada? Concentrado desde o primeiro e o segundo. A gente não pode tropeçar mais. E temos que vencer hoje para voltarmos ao G8. Já tem bola com o Jacob. Jacob Runcay. Aí pelo nosso imperador, né? O Olióltics. Meteu um bolão para o Diaby. E o Diaby, mano, segue numa... Ele não faz gol. Ele é um dos melhores jogadores do nosso time. Ele é muito bom para carregar a bola. É habilidoso, é veloz para cacete. Mas o gol dele não sai. Aí o Lucas vem para a batida perfeita. Meteu ela lá para o Wanderson. Também não pega. Sobra o Douglas Luiz, ganha. Ih, mano, tem bola ainda com a gente. Vamos lá, Diaby. Quem encosta? Ah, eu preciso de opções. Quem é que vai vir? Já meteu esse tapa ali. O Runcay toca para o Lucas. Encosta comigo também o Traoré. Aí espera o Lucas passar. Ele passa. E o Traoré carrega, mete o calcanhar para o Runcay. Ah, pegou no contrapé. Lottigan tenta. E tenta editar a Belinha. Vai de pé em pé. Olha o Lingard. Vai meter essa na bagunça. Tirou a nossa defesa. Vamos lá, Lucas. Vai para pressionar o maluco. Pega essa bola, time. É nossa. É agora. Só vamos. Contra-ataquinha arrumado. Não. Não foi arrumado. Perdemos. Outra bola. Outro chute. Ação. O golaço. Nottingham Forest. 1 a 0. É gol do Lingard. Chega o Carlos. Desarma. Chamou o Diaby para conversa. Vamos lá, Runcay. Tem espaço para carregar essa posse de bola. E ele toca. O Traoré faz o giro. Nossa Senhora. No contra-pé do Douglas Luiz. Perdemos um tempo precioso ali. Mas segue. Traoré. Caiu, caiu e levantou. Porque não foi nada. Tem bola viajando. O Wanderson vai. Escola de cabeça. Diaby. Já vem com o Runcay. Vamos adiantando para o Traoré. Agora tem espaço de sobra, cara. E está pedindo o Waltkins. O Traoré não tem pé não, cara. Como que ele é um passe desse, mano? Eu vou te falar. Ele chuta com a canhota. Parece que ele é destro. Ele chuta com o destro. Parece que ele é canhoto. Vamos lá. Vamos, Lucas. Vai ter mais uma descida. Vem comigo. Olha o Danilo. A gente está de olho nele. Galera pedindo bastante o Danilo para ser, de repente, um reserva do Douglas Luiz. E a gente pode dar uma olhada aí no mercado. Quanto está o valor dele. Segundo tempo, mano. Estou nem aí. Runcay ali realmente é difícil. A gente precisa de um outro meia atacante para ser reserva do Xavi. Vou meter o Xavi mesmo cansado. No segundo tempo, já está rolando. E o time precisa jogar para valer agora. Vamos lá, Xavi. Seta para baixo. Já errou o passe, mas deu. O negócio com ele, até quando erra, dá certo. O Wally Waltkins toca para o Diaby. Vamos encarar o Diaby. Vem para cima. Fintou e tomou. Tomou a falta. Temos uma bola que pode ser até batida direta. Pegamos, hein? Pegamos. Traoré disparou, emendou, pediu. É o Diaby, cara. Devolveu para o Wally Waltkins. Diaby passou. Que bola para ele. Dentro da área. Escapou do pênalti. Mandou para o Traoré. O Traoré não chega. Bota no Xavi Simons. Vai lá, Xavinho. Já distribui. Vamos lá. Está com o Tillemans. Tem opção no meio. A gente está dominando a passe de bola, mas está difícil, né, cara? Tillemans. Xavi Simons. Já tocou e tocou bem. Wally Waltkins. Escapa da falta. Toca no Traoré. Vamos acompanhar. Vem comigo, Douglas Luiz. Traoré disparou também. Pediu. Recebeu. Agora. Vai na boa. O Xavi está de fora da área. Praticamente dominou. Eu estou apertando para tocar. Saiu catando o Cavaco. Não foi pênalti realmente, né? O cara ali tentou simular. O Xavi é malandro. Vamos lá, Tillemans. De novo. Aí, Wanderson. Xavi. Wanderson. Que devolução. Bateu. Espalma como um gato. O goleiro do Nottingham. Eu te menti não. A gente precisa mexer. Vamos inverter também os pontas. Vai todo mundo geral misturado ali. Vamos botar o Xavi. O Xavi entrou agora e já está morto. Ai, mano. O que eu faço? Vou tirar ele, né? Mal entrou e a gente vai colocar ali. Ai, deixa o Bobakar. E eu vou fazer o seguinte. Deixa o Tillemans jogar nessa função ali mais ofensiva. E o Bobakar fica de volante. Vamos tirar a lateral esquerda também. Vamos botar o Alex Moreno justamente para ter um fôlego a mais. Cinco alterações para tentar esse empate a qualquer custo. Isso é total, né? Total para frente. Vai ter zagueiro lá também. Provavelmente a gente vai sofrer um contra-ataque aí perigosíssimo. Mas é o que tem para hoje, pai. Já apareceu. Boa tabela. Aí sim. Aí eu dei moral. Os caras acertaram todas. Só faltou essa enfiada de bola do Douglas Luiz, né? Eita. Olha o goleiro entregando. Deu uma ajudinha básica para a gente, Tillemans. Carregou. Adiantou para cacete na hora de dar o passe. Já era, né? Já tinham pegado. Mas volta de novo. Reta final do jogo. Está empolgante. Está emocionante. E Wanderson escapou. Rolou. É para o Waltkins. O artileraço do Aston. Gol do Aston Villaoli. Waltkins. O camisa 9 que arrebenta. Eu estou falando, velho. Ele tem características do Imperador. Mesmo não sendo tão forte fisicamente. Ele é alto igual o Impera. E ele protege muito bem essa bola. A gente pressionou. Martelou. Meteu o time lá na frente para empurrar o cangote do Nottingham. Aí o Danilo marcou. Já deixou o Wanderson tocar. O Olin. O Waltkins. Ah, ele sabe fazer gol. E não vamos diminuir a pressão não, hein, cara? A gente vai seguir ataque total. E eles aumentaram a pressão deles agora para um ataque ofensivo também. Mas vamos ver qual é, cara. Vamos ver qual é. Reta final ali. Se der uma para a gente ou para eles, alguém vai fazer gol. Estou sentindo isso. E os caras vêm. A gente tira na bola. Ah, não deu falta não. Ah, quase que ele faz. Mano do céu. Ufa. Tentar o último ataque antes que o juiz acabe essa partida, hein. Vai ter. E vai ter. Olha o Tilleman. Chegou na boa. Rolou para o Waltkins. Tentou girar para bater. Tira a defesa do Nottingham. E o turno desse juiz. Ele não deixou de matar aqui. Bola estava lá na área, mano. Eles estão de sacanagem. Bom, vou te falar, velho. É só contra a gente que tem uma parada dessa. Joga contra a máquina. Tem um lateral ofensivo. Os caras deixam até 20 minutos de acréscimo. O nosso, ele vai lá e acaba. Mas dos males, o menor. A gente buscou um pontinho aí fora de casa nessa última rodada do primeiro turno. E estamos aí no páreo, né. Décima posição com 26 pontos. Rapaziada, olha só o que temos, hein. Quatro ofertas para sair do time do Aston. Sheffield United, Rural, Everton também da Premier League e o New World Boys. Ah, futebol argentino também quer. E de seleção, no momento, a gente não tem nenhuma. Obviamente, vamos recusar porque a gente segue no Aston Villa. E abriu a danada. A danadinha da janela está aberta agora. E já tem o nosso presidente revisando os contratos e vendo o que a gente pode fazer aí no orçamento. Ó, se conseguimos seguir nesse embalo, não vai ser difícil de alcançar o objetivo na temporada. Cara, está de boa, né. A gente falou que terminar aí no meio da temporada já era uma boa no meio da tabela. Então, perdemos vários jogadores, foram vendidos e olha só. O camarada aqui está com oferta. Ah, ele não quis renovar, mano. Está de caô, né. Renovar contrato. Vamos tentar renovar. O que ele pediu? Ah, eu estou atendendo. Estou aceitando. Thiago Almada chegou também, né. É o novo Messi que até hoje não deu muito certo, mas ele ainda é jovem e pode evoluir bastante. É o reserva do Xavi. Vou dar número 30 para ele para ser tipo a que o Messi usou lá no PSG. Mas aí eu te digo, cara. O Oli Waltkin está decidindo vários jogos, mas a gente precisa urgentemente de ter, né. Um cara ali de responsa para ser reserva dele quando o cara não estiver bem. Galera, curte muito o futebol do Ocimei, né. Mas, velho, ele é muito caro. Não acho que a gente vai ter grana para isso ou teremos. Não está fora dos nossos planos, hein. Dá para fazer uma forcinha ali, ó. Vamos oferecer a multa recisória, 63. Agora o negócio é ver se o cara vai aceitar. Vai ser a nossa maior contratação da história do Aston Villa. Três anos de contrato. Acho que é uma boa. Vou oferecer, ah, não dá para oferecer mais do que R$8,200. Mas vamos acrescentar bastante bônus ali. E a gente vai dar uma apertada no cinto. Mas, de repente, a gente consegue o cara. Só lembrando que o Pau Torres está a três partidas suspensas por aquele erro de arbitragem, né. E a gente está ali com o Calum, mano. Chambers na defesa. Pelo amor de Deus. Vamos botar o Mingues, cara. Ele é 80. Está maneiro o gramado, hein. Ah, que me deram futebol brasileiro fosse assim, hein. Só no tapetinho não ia ter desculpa para nenhum perna de pau aí do nosso futebol. Agora vamos vencer, né, cara. Mais uma partida fora de casa, é verdade. Mas se a gente jogar como a gente jogou o segundo tempo contra o Nottingham, temos muito potencial para buscar essa vitória e subir na tabela. Bola na área. Diego Carlos afasta. Sobra do Fulham. Tentou. Já perdeu. Vamos cutucar os caras ali no contra-ataque. Bola com o Wally Waltkins. Ai, deu bom. Deu bom demais. Cara, que sorte. Vai para a Orelha. Quem aparece? Vai para lá que eu vou para cá. Girou bonito. Tocou no Lucas. Lucas Daini. Ganhou a latera. Tem Babu marcando ali. Parece o irmão do Xavi, né, velho? Como eles parecem. Vamos tocar. Xavi Simons. Já carregou. Fintou bonito. Preparou o canudo. Soltou a bomba. Que defesaça. Agora o Xavi chutou forte. Normalmente ele não acerta essa força. Tem bola rolada para o Tillemans. Capricha na bomba. Goleiro. Por que não pulou antes? Desviou na defesa e ia ter endereço, né? Se ele tivesse saltado antes. O Rauré vem buscar a boneca. Já toca ela para o Douglas Luiz. O Xavi está pedindo. Recebeu e tocou. Distribuiu. Olha o Waltkins. Dele para o Jabi. Moussa Jabi. Ele é muito bom. Não é habilidoso para caramba. Só falta fazer gol nesse time. Olha aí. De novo. Encarou. Mais um. Caiu. Pediu o pênalti. Ô, Seu João. É para a gente ele não vai. Para a gente, mano. Nos últimos jogos ali não tem como. Se bem que teve o último episódio. Três. Dois pênaltis no mesmo jogo. Harry Wilson. Tocou para o Mbambu. Mbambu já perdeu. Só que voltou para o Fulham. E a gente pega. Aí, mano. Aonde foi falta para esse cara marcar? É o que eu te falo. Quando eu falo que a gente está sendo perseguido pela arbitragem. Galera fala que eu sou chorão. Mas me diz se isso aí foi falta. É, mano. Chega o cúmulo da bizarrice. E matou nosso contra-ataque ainda. E tem um perigo de gol para eles. Graças a esse erro de arbitragem. Ah, meu, 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 meu Deus. Tillemans. Está marcado. Hum, vai dar ruim. Vai entornar o caldo. Vai entornar o caldo. Tabelou bonito. Chegou. Tirou. Ah, para, mano. Quinze jogadores do Aston Villa. E ninguém afasta essa bola, cara. Ninguém tira. Aí veio o maluco do Fulham e escora para o gol. Olha aí. Olha aí, cara. Pelo amor de Deus. Na boa. É muito roubado esse nível, lenda. A gente está despencando na tabela, né? Então, agora, Cidane. Vamos lá no ofensivaço de novo. Como foi contra o Norte, Gun Forest. E deu resultado. Pelo menos a gente somou um pontinho. Vai mais uma. Kuzawa marcando. Oh, Diaby. Dessa vez o cara fez a falta ali. Já bate latera para o Chavinho. Já escorou. Ai, não passa não, cara. Como não passou. Agora azedou. Vai dar o contra-ataque. Daniel James. Ah, saiu tudo errado, cara. Tentei antecipar ali no carrinho. Acabei que eu errei. E 2x0 para o Fulham. Erro meu. Já tem o Tillemans esticando. É lá para o Chavinho. Vamos acreditar, velho. Se a gente fazer 2x1 aí, a gente volta para o jogo. Esticou na moral para o Traore. A linha de fundo. Caprichou. E está marcado o quê? Ele está dando falta de ataque, mano. Ele está dando falta de ataque. Não pode cruzar mais não, ó. A gente cruzou. Ele deu falta de ataque. Oh, meu Deus do céu. O que eu vou fazer com esses juízes aí da Premier League? Vou botar o Thiago Almada, hein. O novo Messi ali para jogar no meio esses minutinhos finais. Só para fazer mais um teste. E vamos ter que trocar os laterais de novo. Realmente, nosso time joga muito pelas pontas, né. Os caras que não são para cacete. Vou botar o John Mignin. John Mignin. Mark Green, sei lá do quê. É lá como meia de ligação. Tira o Tillemans que está morto. Traore já abre jogada para o John. Vamos lá, John John. Vai para cima. Espera. Passou. Ah, nossa senhora. Ah, o futebol bate. É o Thiago Almada, hein. Primeiro toque dele na bola com a camisa do Aston Villa. Tentando achar uma brecha. O Mbabu está marcando. O Thiago segura, toca para o Douglas Luiz. Estava impedido. Oh, mano. Caraca, velho. Dois jogos fora de casa. Um ponto de seis possíveis. Oh, Chelsea ali está na nossa frente. Estamos em décimo primeiro. Mas o Chelsea também está num péssimo momento. Temos que vender mais jogador para ter um salário mais alto para tentar o Ossimen. Mas parece que está difícil, né. Oh, nem tanto. Ele topou, cara. Cara, vamos contratar. É a grande contratação ali para o ataque. O nosso atacante está jogando o Waltkins muito bem. Mas o Ossimen, cara, ele é diferenciado. Dá uma ligada antes de contratar o cara. Oitenta e sete. Ele tem a habilidade de carregador de bola. Ele estava na lista de transferências. Por isso está barato. E, ó, talento ofensivo noventa. Finalização noventa. Cabeceio noventa e um. E, além disso tudo, se liga na velocidade. Noventa e cinco. Ele é um dos atacantes mais velozes aí do jogo. E tem noventa e um também de aceleração. Joga tanto como segundo atacante, como centro avante. Segundo atacante, a gente pode jogar com ele na esquerda, onde o Traoré está jogando como segundo atacante. Então, véi, dá para a gente fazer um bem bolado aí de início. Está contratado. Gastamos toda a grana, é verdade. Mas é a melhor contratação que a gente poderia fazer. E o camarada na lista, ele aceitou a renovação. Nossa, mano. Ele não quis renovar. Vai embora de graça. Eu já vou fazer esse bem bolado agora, cara. O Simen, noventa e sete. Ah, não sei se eu deixo. O Pau Torres sai de volta, vem para o time titular. Mas vamos deixar, por enquanto, o Simen no banco. A gente bota ele no segundo tempo, no lugar do Waltkins. E, de repente, se o Waltkins seguir jogando bem, a gente tenta o Simen ali na segunda atacante, pela esquerda. No lugar do Traoré. Para a gente ter os dois, né? O Waltkins e o Simen jogando juntos. Tá aí, ó, o mascaradinho do Napoli assinando o contrato com o Aston Villa. Só vamos, rapaziada. Vai ajudar demais o nosso time aí na temporada. De repente, era a contratação que faltava, né? Um super talento, um astro do futebol mundial. O Simen joga muito. É, e eu sei, velho. Eu sei que a diretoria tá pistolaça. Já estão reclamando aí dos valores e dizendo que o time não tem uma carteira sem fundo. Mas que se dane, carequinha. A gente precisa montar um time forte. Vamos recuperar essa grana, garantindo uma vaga na Europa League. Ele saiu da Roma e foi jogar no Newcastle, o Chris Smiling. A Ossima, como segundo atacante, ele rende 81, né? Então, o canal realmente seria centro-avante. Vamos ver. Deixei ele ali no banco, segundo tempo. É ele e o Waltkins revezando para ter dois centro-avantes ali, muito bem fisicamente. Até a gente definir quem vai ser titular, porque o Waltkins tem moral nesse time também. Aliás, ele é o nosso artilheiro aí na Premier League com oito gols. É o sétimo melhor. Vamos lá, hein, rapaziada. Agora, FA Cup, terceira fase. Jogo único. Vida ou morte contra o Nottingham Forest. Pela Premier, a gente empatou fora de casa em um a um, né? E agora, aparentemente, é campo neutro. Mas tem bola. E os caras já começam no ataque. Que laça, Emiliano Martínez! Tirou bem, mas o rebote quase deu ruim. Tem bola na área. O Tillemans afastou de Peixinho. Volta ali o Danilo. Tá, Belinha complicou. Chegou para chutar. Chutou nada. E a gente recupera. Ou não. Já volta com eles. Vamos lá, mano. Pressiona a chave. Pressiona geral. Agora, Emiliano Martínez faz uma defesa absurda. Tem bola. Traoré tenta atirar. Diego Carlos afasta. Aí, o Wally Waltkins veio buscar o jogo. Fez o pivô. Como eu falei, ele é demais nesse quesito. O Chaves já viu. E que inversão de jogo do Chaves Simons. Tá jogando muito o nosso camisa 10. O Traoré domina. Espera alguém aparecer. Volta com o próprio Chaves. Aí, ameaça. Chama de tabela. Tillemans tocou no Diaby. Devolveu para o Tillemans. Tem falta para a gente. Chaves Simons já pediu ela para bater. Vamos lá, meu garoto. Capricha nela. Chaves Simons. É gol do Aston Villa. O Chavinho, ele não perde. O cara é monstro nas cobranças de falta. E olha que ele só tem 78, né? Tem jogadores aí bem melhores que ele na batida. Mas a gente acertou o passe. É justamente com o nosso camisa 10. Sobrança de novo. Cheia de veneno e muita curva. A Tillemans abre o jogo. Douglas Luiz. Agora com a vantagem a gente joga mais tranquilo. Bola no Waltkins. Ah, parou ela para o Chaves. Preparou o canudo. E o goleiro pegou. O Chaves seguiu reclamando de falta. Realmente foi. Mas o juiz nem olhou para ele. James White tentou uma ligação direta. Já está meio desesperado. Estou sentindo o Nottingham Forest meio afoiçado, afobado. Meio no desespero realmente para tentar uma bola ali na nossa área. A gente vai aproveitando para encaixar os contra-ataques. Moussa Diaby. Ligou a quinta, sexta, sétima marcha. Ele tem essa. E ele vai. E ele vai. Vai, vai, vai. Gives White marcando. Segurou, voltou. É contigo, Tillemans. Rolou para o meio. Douglas Luiz. Prepara o canudo. Veio muito curto, né? E ele segura. São dois em cima. Conseguiu escapar. No Lucas. Chamou. Tabelinha. Vai no um, dois. Devolve para o Chaves. Ainda o Nottingham doidinho para tomar essa. O Chaves tentou aquela enfiada de bola para acertar no centroavante. Mas acaba o primeiro tempo. Victor Rossi mental ali de centroavante, então. É o nosso velocista e o homem gol nesse segundo tempo. Vai, Wanderson. Já tocou. Teve falta ali o Diaby. Está na boa. Vamos encarar, pai. Vai, vai para cima. Preparou. Tocou no Chaves. Protege. Escapa. Toca no Ocimen. Ah, mano. Não deu para girar. Aí o Tillemans já vai mandar ela a coxinha para o Chaves. Passa errado. Ih. Hum. Perdeu. Deu presentinho. Deu presentinho. Wanderson cruza. A defesa do Nottingham afasta. Gibbs White mete aquele bicão lá na frente. Tentam encaixar o contra-ataque. Aí o pau, Torres. Chegou dando uma paulada. Mas não tirou, não. Pegamos, hein. Olha só o carrinho do Wanderson. Aí deu de boa. O Ocimen já passou. Mas preferiram um tapa no Wanderson. Aparece o Diaby. Linha de fundo. Olhou. E ganhou o escanteio. Vamos lá no capricho. Vem bola para o Diaby. Subiu com o Danilo. Vai sobrando para o Douglas. Douglas Luiz para o Wanderson. Está marcado pelo Danilo. Volta no Douglas. Aí o Chave pede. Vai, Chave Simons. O Ocimen está fazendo ali. A passagem pediu. Recebeu. E já quase mete o primeiro dele. Se passasse, mano. Se passasse ali para o Ocimen. Ah, mais uma para o Nottingham. Gibbs White. Dele para o Lingard. Martínez. Martínez é o nome dele. Bola cruzada. É tua, Martínez. Já deu um socaço nela. O Ocimen vem buscar. Para segurar agora no contra-ataque. Segura o homem agora. Segura o homem agora. Velocidade máxima para o Ocimen. Ninguém nem chega perto como esse cara é veloz. Meu Deus do céu. Bateu, defendeu. Voltou para o Chave. E para fora. O Ocimen, cara. De repente, a gente vai ter que encaixar uma posição de ponta aí para ele. É muito veloz o cara. Gibbs White. Chris Wood. Wanderson. Tirou. Vamos que vamos. Vamos matar. Mata o jogo. Mata o jogo. Mata o jogo. Chilemans. Chilemans. Era de primeira, cara. Não era para dominar, não, doido. Chave dominou. Vamos até a última bola. Uau. Eu não estou falando, cara. Quando é contra a gente, eles não acabam o jogo. Mas é a favor. Eles terminam na hora. A gente ia encaixar o 2 a 0. Mas bom demais. Eliminamos o Nottingham Forest. E vamos para a próxima fase da FA Cup. Já temos o adversário definido, hein? Quartas de final contra o Tottenham, que bateu aí nessa fase o time do Brighton. O Ronaldinho dando entrevista aí, falando sobre a contratação do Simen e da rotação do elenco. Olha só. Atuação do Simen, cara. Ele foi essencial para a vitória. Vamos dar uma moral, porque realmente ele é muito bom. Está sendo bem elogiado, né? Todo mundo aí nos jornais falando. Grande transferência também da Premier League, né? Saiu do Napoli para o Aston Villa. Só que eu vou ser bem sincero para vocês. Aqui ninguém joga pelo nome, não, cara. É por isso que o Waltkins tem a chance dele sempre. Porque o cara jogou muita bola e está jogando ainda. Vamos deixar o Vitor, dessa vez, testar ele aí como segundo atacante pela esquerda no lugar do Traoré. Temos o Moussa Diaby muito veloz também. E o Ocimen agora. E vamos manter o Waltkins de centroavante. Até onde a gente vê que não dá mais. Pau Torres suspenso por cartões de novo. Não joga contra o Uniter. Vamos aí com o Tyrone Mings. Isso é Vila Park e isso é Premier League. Vamos tentar bater o Gigante de novo. Primeiro turno fora de casa. 2x1 de virada. E agora no Vila Park. Nosso primeiro jogo em casa nesse episódio. Impressionante. Já tem o Diaby disparando. Ih, entortou bonito. Olha o Diaby, olha o que ele está fazendo. Esse cara é de outro planeta também. Carregou e quase entrou com bola e tudo. Percebe essa. Já dá uma levantadinha ali. Os caras já não gostaram não. Chegaram com o pezão alto para cima dele. E o Diaby está, mano, endiabrado. Ele vem que vem. Tenta achar uma brecha ali. Já derrubaram ele. É mais uma falta. Vamos, vamos, Diaby. Errou o passe. Chave completa. Olha o Ocimen disparando. Ah, cara, vem em cima dele. É bola para correr, né? Os caras velozes têm que mandar lá na frente que os caras se dão pelo máximo ali e chegam antes. Rashford preparou. Nossa Senhora! Está quebrando o travessão. Mas só que deu ruim para eles. Que deu é contra até aqui para a gente. Musa Diaby, acelera aí. Vai para cima e mais uma falta. Mais uma em cima do Diaby. Deu uma falta aí para o United. Cruzamento a gente tira. Olha o Tillemans. Bugou, né, Tillemans? Bugou, né? Agarrou o pé na grama e não conseguiu virar. Vai bola. Vai mais uma. Tillemans de novo. Ah, o... Mano. Putz, mano. Na boa. Perdeu a bola. Ficou travada. Agarrado com a posse de bola. Deu escanteio para o United. E agora não subiu. Deixou o Red Forte subir sozinho. Ih! Hum! Mas vai dar um ruim maneiro. Vai dar um ruim nada. Uh! Nossa Senhora! Levanta, cara. Para de reclamar ali, doido. Vamos ter o contra-ataque. Que sorte a gente deu nessa dividida. Aí o Diaby já olhou. Chapelou. Chapelou tocando para o Xavi. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Tem a passagem do Vandeco. Vai para cima deles, Wanderson. Segura. Olha o Diaby. Vamos para dentro, Diaby. Capricha. Rolou. Na entrada da área para o Douglas Luiz. Chamou de tabela. O Xavi cava. Falta. Não foi falta. Douglas Luiz. Achou o Diaby. O Xavi passou. Já espera. Tabela. Vamos na boa, na moral. Capricha agora. Quem aparece ali na entrada da área. Bola para o próprio Xavi. Domina. Tenta o giro. Toca para o Diaby. Cara, estava difícil de virar para o chute. Douglas Luiz. Aí com o Simen. Adiantou o Waltkins. Dele para o Tillemans. Vai. Diaby. Gira. Gira. Protege o Tillemans. Passou. Toma a bola. Capricha. Cruzamento. Tira a defesa do United. Wanderson desarma. Se manda. O Aston Villa. É agora. São três. O Simen está passando. Enfiada de bola para ele. Curta. Curta demais. Soca mais forte na próxima. E o Antony dispara. O Lucas não aguenta acompanhar. Vai no cruzamento. Ah. Eu dei o carrinho. Foi com o Lucas, cara. A seta mudou do nada. E o carrinho saiu para o nosso zagueiro. Vai tomar um cartãozinho básico ainda para ficar esperto. Mas, mano. Carrinho, velho. Era com o Lucas para tentar antecipar o corte. Só que a seta mudou. Foi ali para o Mingues. Agora é contigo, Lautaro. Emiliano Martínez, aliás. Rashford na batida. Martínez. Pega nunca, cara. 2 a 0 para o United. Já B. Dominou. Tocou para o Xavi. É o Holy. O Altkins passou. E está marcado o impedimento do Camisa 9. Hoje o ataque não funcionou, né, cara. A gente não conseguiu criar perigo aí para o goleiro do United. E a gente perde mais uma na Premier League. Urgentemente a gente tem que voltar. Sem ser voltar aquele futebol que a gente estava para buscar. E o objetivo da primeira temporada, que é uma vaga na Europa League. Esse resultado, caímos para décimo segundo. Estamos agora a seis pontos do G8. Tem muito jogo pela frente ainda, mas agora teremos aí alguns adversários mais inferiores da tabela. E a obrigação é de vitória. Próximo episódio tem muito mais. Estamos juntas. E até lá. Deixa o like se está curtindo a série.